Oi, eu sou o Marcelo Costa, sou baterista e percussionista e estou muito feliz de ter sido convidado pelo super grande músico e amigo de longa data, o Léo Gunderman, para participar desse projeto quadrilátero, junto com essas feras, Marco Suzano, Robertinho Silva e Pretinho da Serrinha. Nós vamos tocar números solos, vamos tocar juntos, vamos fazer um som e eu adoraria que vocês viessem assistir a gente. Legenda Adriana Zanotto